Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender mais ditados populares em inglês. Então, repita as seguintes frases. Nunca diga nunca. Never say never. O importante não é a idade, e sim como você se sente. You're only as old as you feel. Não cuspa no prato em que comeu. Don't bite the hand that feeds you. A prática leva à perfeição. Practice makes perfect. O importante é variar. Variety is the spice of life. Ver para crer. Seeing is believing. Se quiser bem feito, faça você mesmo. If you want something done right, you have to do it yourself. O dinheiro fala mais alto. Money talks. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Two heads are better than one. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A bird in the hand is worth two in the bush. Falar é fácil. Easier said than done. Or talk is cheap. É melhor prevenir do que remediar. It's better to be safe than sorry. Querer é poder. Where there is a will, there is a way. Não conte com o ovo antes da galinha. Don't count your chickens before they hatch. Uma mão lava a outra. Scratch my back, I scratch yours. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. If you can't beat them, join them. Quem espera, sempre alcança. Good things come to those who wait. Quando o gato sai, o rato faz a festa. When the cat is away, the mice will play. Os olhos são os espelhos da alma. The eyes are the mirror of the soul. Não julgue um livro pela capa. Don't judge a book by its cover. Very good! Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!